Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo. E desde já eu quero convidar você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, a se inscrever e também a ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Vamos começar com informações aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aconteceu neste final de semana, dia 19, no Esporte Clube Barbarense, mais uma etapa da UNAMI, União de Natação Máster do Interior. A competição contou com a participação de 38 equipes do interior do estado de São Paulo, contabilizando 671 atletas. A equipe Barbarense do Esporte Clube conquistou 105 pódios e 150 medalhas, sendo 49 medalhas de ouros, 53 medalhas de pratas e 48 medalhas de bronze. Então, parabéns aos atletas barbarenses por representar a nossa cidade e conquistar aí esta importante vitória neste campeonato que é de extrema importância na natação. Ainda em Santa Bárbara do Oeste, neste final de semana, Santa Bárbara vai sediar a final do Rugby Feminino 7S. Modalidade com sete atletas em cada time. E acontece amanhã, sábado, no Centro Esportivo Municipal João Ometo, que fica lá no Jardim Alfa. E a competição definirá a equipe campeã. As partidas têm início previsto para as 9 horas da manhã. Agora uma informação da Secretaria Municipal de Esportes, também de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, por meio da SEMI, inicia no dia 11 de novembro o período para cadastro dos times interessados em participar do campeonato Barbarense. de futebol amador da quarta divisão e do campeonato de futsal da segunda divisão em 2020. O cadastro deve ser feito apenas por equipes que não disputaram as competições citadas em 2019 e desejam atuar no ano que vem. Vale ressaltar que sem o cadastro, os novos times ficam impedidos de participar. O período vai de 11 de novembro até 13 de dezembro. As equipes podem se cadastrar nas duas modalidades ou conforme preferência. Os times que competiram este ano nas respectivas divisões ou foram rebaixados não precisam se cadastrar, pois suas vagas estão garantidas, devendo somente cumprir os quesitos regulamentares no período de inscrição. Está aí então a informação que vem da Secretaria Municipal de Esportes, o campeonato amador tanto de futebol quanto também do futsal. Duas modalidades de extrema importância, né? De grande competitividade. Santa Bárbara do Oeste ganha e você fica à vontade para participar. Vamos agora dar um pulo para Nova Odessa. A Secretaria Municipal de Esportes da cidade vai promover neste sábado, a partir das sete e meia da manhã, a segunda edição do Handball de Areia. Evento criado para popularizar na cidade a prática de uma das modalidades esportivas que mais crescem no mundo e da qual o Brasil é protagonista. As partidas serão realizadas na Praça Valentim Martins do Jardim dos Lagos. Muito legal também aí mais uma modalidade muito importante aí na cidade de Nova Odessa. Vocês de Nova Odessa que puder, vai prestigiar o Handball de Areia que vai ser muito legal. Agora vamos falar de Libertadores da América. É, na última quarta-feira, um massacre no estádio do Maracanã. Após 38 anos, o Flamengo volta a disputar uma final de Libertadores em grande estilo. Em partida realizada na noite da última quarta-feira no Maracanã, a equipe rubro-negra goleou o Grêmio por 5 a 0 e se classificou para decidir a competição sul-americana. O rubro-negro carioca vai enfrentar o River Plate da Argentina no dia 23 de novembro, em jogo único no Santiago, Chile. O River já havia garantido a vaga ao eliminar o Boca Juniors na outra semifinal. Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol, que fez dois, Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio. Daí, então, a final da Copa Libertadores da América a ser realizada no dia 23 de novembro. Um grande jogo de grande rivalidade Brasil e Argentina. Essas duas equipes, Flamengo e River Plate, na finalíssima da competição. Vamos falar agora de campeonato brasileiro da Série B. A 31ª rodada que teve abertura na noite da quarta-feira. Alguns jogos realizados também na quinta-feira. E o calendário para esta sexta-feira, sábado e domingo, é de muitos jogos rolando por todo o Brasil. Vamos, então, aos jogos. Na quarta-feira, dia 23 do 10, na Ilha do Retiro, às 7h15 da noite, o Esporte venceu o Paraná pelo placar de 2x1 e encostou no líder Bragantino. Na quinta-feira, dia 24 do 10, no estádio Rei Pelé, às 7h15 da noite, o CRB venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1x0. Na quinta-feira também, dia 24 do 10, no Couto Pereira, às 9h30 da noite, Coritiba e Operário não saíram do 0x0. A bola rola também nesta sexta-feira, dia 25 do 10, no Antônio Ascioli, às 7h15 da noite, Atlético Goianiense e América Mineiro. Também hoje, sexta-feira, 25 do 10, no estádio Do Café, às 7h15 da noite, tem Londrina e Oeste. E para fechar esta sexta-feira de Série B, lá no Nabi Abishidi, às 9h30 da noite, tem o líder Bragantino enfrentando o Vila Nova. Já nos Jogos do Sábado, abrindo os Jogos do Sabadão, no Walter Ribeiro, às 4h30 da tarde, tem São Bento e Guarani. Jogo de dois times aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Também, às 4h30 da tarde, no Orlando Scarpelli, tem Figueirense e Criciúma. No sábado, também, no Bento Freitas, às 4h30 da tarde, tem Brasil de Pelotas e Cuiabá. E para fechar a rodada, no domingo, dia 27 do 10, no Moisés Lucarelli, às 4h30 da tarde, tem Ponte Preta e Vitória. Essa é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em reta final. O Bragantino, que é o líder da competição, há 4 pontos do acesso. E também, brigando aí pelo título, a disputa vai ficando cada vez mais acirrada. Agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Tem também rodada movimentada neste final de semana, com destaque para o Clássico Paulista, que acontece no sábado. Vamos, então, às rodadas do final de semana. Abertura, que tem o jogo entre Ceará e Vasco, no sábado, no Castelão, às 5h da tarde. Na Arena Corinthians, também, do sábado, às 5h da tarde, o Clássico Alvinegro. Corinthians e Santos se enfrentando e que tem transmissão da Rádio Brasil. Exatamente, a Rádio Brasil transmite esta partida no sábado, com abertura da jornada esportiva. A partir das 4h30 da tarde, toda a equipe de esportes da Brasil, trazendo todas as emoções do grande clássico de São Paulo, Timão e Peixe, para você acompanhar. Também no sábado, na Fonte Nova, às 7h da noite, tem Bahia e Internacional de Porto Alegre. No sábado, também, no Estádio do Maracanã, às 7h30 da noite, tem Fluminense e Chapecoense. No sábado, no Mineirão fechando, sábado, às 9h da noite, Cruzeiro e Fortaleza. Já os jogos do domingo, vamos para o Domingão, às 4h da tarde, a bola rola na Arena do Grêmio para Grêmio e Botafogo. Vamos ver como vai ser o comportamento do Grêmio após a goleada sofrida no meio de semana para o Flamengo. Também no Morumbi, a bola rola às 4h da tarde para São Paulo e Atlético Mineiro. Ainda no domingo, às 4h da tarde, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Goiás. Já às 6h da tarde, no domingo, na ressacada, o Havaí recebe o Palmeiras. E para fechar a rodada, no domingo, às 7h da noite, no Estádio do Maracanã, tem o líder Flamengo recebendo o CSA. Jogo aí que o Flamengo pode chegar mais próximo do título brasileiro. Uma rodada interessante para ficar de olho os campeonatos brasileiros aí. Em breve também chegando os campeonatos estaduais aqui no Giro Esportivo. Na segunda-feira a gente vai falar para você os grupos que definiram o Campeonato Paulista de 2020. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilha esse vídeo aí no seu Facebook, nos grupos do Facebook e também do WhatsApp. E faça parte sempre do timaço do Giro Esportivo. Você vai nos ajudar muito. Um forte abraço, um ótimo final de semana e segunda-feira nos encontramos outra vez. Tchau!